Olá, estamos de volta com o repórter NBR e com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer tem a agenda hoje aqui em Brasília e nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com o João Pedro Neto que tem essas informações. João, bom dia. Oi Jaime, bom dia a você, bom dia a todos mais uma vez. Olha, o presidente da República interino Michel Temer está reunido neste momento com parlamentares da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Essa reunião começou aí por volta das 10h30 da manhã, agora há pouco, portanto, e segue acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, Michel Temer tem a agenda aí com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegoen, e também com o diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Roberto Treza. Jaime. Bora, João. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo para as inscrições está quase terminando, não é? Exatamente, Jaime. Está quase terminando, sim. Termina na noite desta sexta-feira o prazo para as inscrições aí no Exame Nacional do Ensino Médio. E olha, Jaime, um balanço divulgado aí pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, mostra que até a tarde de ontem, mais de 5 milhões de pessoas já haviam se inscrito para fazer o exame que vai ser aplicado, o Exame Nacional do Ensino Médio vai ser aplicado nos dias 5 e 6 de novembro. Os interessados aí em participar, então, eles devem fazer a inscrição até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira. É preciso que eles tenham em mãos aí as informações pessoais, número do CPF, número do RG, da identidade, e também informar o endereço de e-mail, já que, através desse endereço, o INEP vai se comunicar com os participantes. A inscrição, a gente lembra, deve ser feita exclusivamente pelo site do Enem na internet, o endereço é enem.inep.gov.br e os participantes devem pagar uma taxa de R$ 68,00, mas aqueles que estão concluindo o ensino médio neste ano em escolas públicas ou também aqueles que comprovarem baixa renda não precisam pagar essa taxa, Jaime. João, muito obrigado pelas informações ao vivo. E hoje é o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Aqui em Brasília, o núcleo do Banco de Leite do Hospital Regional de Itaguatinga promove uma série de ações para incentivar a doação e também o aleitamento materno. No banco de leite é feita a pasteurização e o leite é destinado a bebês prematuros ou que estejam internados em centros de tratamento intensivo neonatal. Além de alimentar, o leite materno protege contra várias doenças. O leite materno é o melhor alimento para qualquer criança. Sendo que essa criança que está internada na UTI, ela está passando por um processo ou de prematuridade ou ela tem uma doença e ela precisa desse leite para sobreviver. Por quê? O leite humano é espécie específico. Tem todos os nutrientes para o crescimento e desenvolvimento adequado dessa criança. Além do leite materno, passar também fatores de defesa. Então, isso que essa criança que está internada necessita. Muitas vezes nos questionam por que a mãe do bebê não faz. O que acontece? Muitas vezes, essa mulher, quando o parto é prematuro, porque às vezes ela tem algum problema de doença, ela tem uma hipertensão grave. Às vezes, naquele momento, a mãe não tem condições de estar dando o seu próprio leite para o seu próprio bebê. Depois que ela melhora, a gente apoia ela e o bebê vai passar a ser alimentado pela sua mãe e o objetivo é que ele vá embora para casa sendo alimentado com leite materno. Tem muita gente precisando. Então, se você puder, doe. Toda mulher que está amamentando é uma potencial doadora do leite materno. Para fazer a doação, basta procurar o banco de leite mais próximo de casa. Outras informações no telefone 136 do Ministério da Saúde. E o governo reafirmou o compromisso de manter e aperfeiçoar programas sociais. Ao visitar ontem um núcleo de desenvolvimento infantil para atendimento a crianças com microcefalia em Recife, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que as famílias que recebem o benefício de prestação continuada merecem uma maior atenção. Ele garantiu que nenhum corte está sendo feito e que os pagamentos do Bolsa Família devem ter aumento a partir do mês que vem. Osmar Terra falou ainda que uma das suas prioridades é a primeira infância. O assunto agora é Olimpíadas. Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério do Esporte para discutir, avaliar e dar sugestões para a destinação do legado dos Jogos. E a segurança do evento vai contar com 38 mil militares. Ontem, parte desse efetivo foi às ruas do Rio de Janeiro para simular uma situação de emergência. Foram 15 minutos de voo da Vila Militar em Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, até o Colégio Militar na Zona Norte, que fica próximo ao Maracanã. Essa correria é parte de uma simulação para testar a resposta dos militares a situações de emergência envolvendo instalações olímpicas. É o ensaio geral das Forças Armadas, que tem duração de duas semanas. Nós estamos atuando dentro do comando setorial, dos quatro comandos de defesa setorial, Maracanã, Barra, Copacabana e Deodoro, integrando nossos planejamentos e realizando o acompanhamento em tempo real, de modo a verificar e validar o nosso sistema de comando e controle. Nesta quarta-feira, foi testado também o transporte terrestre de tropas de Deodoro até a região do Maracanã. Toda essa ação é acompanhada de perto daqui da sala de comando e controle do Exército, que fica no centro do Rio e foi montada especialmente para os Jogos do Rio de Janeiro. Aqui, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de representantes de outros órgãos de segurança pública, acompanham em tempo real o andamento das missões. Nesse mapa aqui, por exemplo, é possível saber a localização exata de cada tropa, a previsão de deslocamento e quais as rotas mais rápidas para se chegar ao objetivo. No ensaio geral, participaram 1.300 militares, mas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, serão 38 mil militares destacados para atuar na segurança e defesa do evento. Cada região da cidade que recebe eventos esportivos vai contar com um centro operacional próprio. Nós não podemos improvisar. A preparação adequada é o caminho para o êxito. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Fique agora na sequência em nossa programação com a representação do anúncio do novo Secretário Nacional de Cultura. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Fique agora na sequência em nossa programação com o Governo Federal. Tchau.